Seguinte, meu povo, tem que vir o Messi 99. Já jogamos contra o Messi 99 mais de uma vez. Teve inscrito que falou que já conseguiu, inclusive, botar assim, a tropa de quem já tirou o Messi 99. Tudo isso nos comentários. E eu não tirei ainda. Bom, começamos com o Ronaldinho Gaúcho. E vamos ver o que a EA vai, de fato, trazer pra gente. Opa, João Pedro, né, mano? Ronaldinho, João Pedro, dupla brazuca. Poderia vir mais um brasileiro agora pra fechar um trio e veio. Messias. Trio brasileiro, mas a gente quer o pequeno argentino Lionel Messi 99. Mano, será que eu não vou conseguir nunca o homem, velho? Não tem jeito, Osório. Me ajuda, Osório. Me ajuda, Osório. Opa, esse aqui, brabo. Touré, simplesmente um absurdo de jogador. É um Heroes que ganhou um Futs. Essa cartinha aí que vocês estão vendo maravilhosa, tá? Heróis do Futs. Ele tem cinco de perna ruim, quatro de fintas. Dedicação alta no ataque e na defesa. Agora, olha aqui, mano. Joga de volante e meio campo central também. Só que olha os atributos dessa maravilha. Não tem nada abaixo de 93. O ritmo é mais baixo, é 93. Depois vem finalização 94, passe 96, condução 94, defesa 95 e físico 99. Além de um monte de característica. Ele é simplesmente um monstrinho. Então ele vai entrar no nosso time e temos o primeiro Futs. É empolgante. Esse Futs é realmente, ele é muito acima da média. Agora a gente tem aqui, interessante, o Gabri Veiga e o Kimmich. Hum, vamos de Gabri Veiga que é brabinho também. Por enquanto, o argentino, pequenino, Lapulga, Messito. Esse tá longe. Opa, esse Thiago de Alô. Eu não tinha testado ainda com esse curativo na cabeça. Level up dele. Uma carta até que interessante, rápida. Joga de lateral também. Vamos testar o homem, né? Chegou o dia dele. Duas cartinhas brabas que eu não tinha testado até então, se eu não me engano. O Tauré e agora o Thiagão. Olha só, Donniei. Donniei. Donniei Petit. Só zagueiro brabo. Petit 95. Rapaz do céu. Opa, mas ela está demais, hein? Fernando Hierro ou Zanetti. O Hierro tem mais... Quer dizer, tem menos overall. Tem 92 contra 93. O Hierro ganha no ritmo, na finalização, no passe, na condução. Perde na defesa e ganha no físico. É, rapaz. Zanetti, acho que não deu pra você. Dedicação alta na defesa e no ataque. Deixa eu ver o nosso amigo Zanetti. Também. Vamos para características. Liderança e joga pro time. Deixa eu ver o senhor Fernando Hierro. Consistente, força no cabeceiro e joga pro time. Complicado aqui escolher um, hein? Mas vamos de Fernando Hierro então. Davis level up e não se fala mais nisso. Tentamos. Veio aqui o Davis, né? Esse aqui. E eu vou pegar o Zinchenko. A verdade é que a defesa tá boa. E o goleiro? Também. Temos o Cabreira, né? Que é um jogador de linha no gol. E ele vai ser o nosso goleiro. Tem um metro noventa. Então tá bom, né, Cabreira? Tamanho de goleiro mesmo, pô. Noventa e um de overall. Noventa e dois a classificação. Temos jogadores bem interessantes como Toure, Ronaldinho Gaúcho, Petit, Hierro, Dialô, goleirão aqui. Mas precisamos de coisas melhores. Agora, esse aqui é um monstro, né, manos? Que que é isso? Olha só. Ele ganhando ali o upgrade por causa do entrosamento. Ele fica praticamente com o ritmo noventa e nove. Ele fica ali com um pique noventa e oito e aceleração ali noventa e seis. Um monstrinho, passe, condução. Essa carta é linda, gente. Não se esqueça, hein? Vou fazer sorteio do EA Sports FC 2024 quando o jogo lançar no meu Instagram. Lucas Descordeiro. Muita gente perguntando, Lucas, como é que faço pra participar? Calma, só me segue no Instagram. Primeiro, o link tá na descrição ou digita lá Lucas Descordeiro. Lançando o jogo. Tá anunciando o jogo lá pro lançamento. Vai lançar agora, semana que vem. Eu vou fazer o sorteio pra vocês. Então fica ligadinho. E aproveitando, falando de Instagram, gente, vou pegar o LaFonte aqui. Mas a parada é o seguinte, vou trazer novidades do fã mobile também. EA Sports Mobile pra vocês. Então fiquem ligados. Fica bem ligadinho nisso. Também no Instagram. Essa semana vai acontecer umas paradas lá que vai ser legal. Vai ser bem legal, inclusive, sobre o novo jogo aí mobile da EA. Hakimi. Hakimizinho, a gente já tá bem de lateral, né? Essa é a parada, mas deixa o Hakimi aqui. Aqui, manos, vamos pegar o melhor mesmo e segue o baile. Deixa eu ver se o Ierro joga em outra posição. Ah, pior que não, manos. A gente vai ter o Hakimi e o Ierro, né? O Zanetti jogava lateral esquerdo. Essa é a parada. Mais meio-campos aqui. Vou trazer o Kudos. Numa dessa ele vai entrar no lugar do Osório. A gente tem que trazer um ponta-direita diferenciado. Tá, ó, o Rabiô. Mais um meio-campo central interessante até. Vou deixar aqui ele por conta do entrosamento. Puskas deu o Piero Donova. Nossa, que foi legal, hein? Vamos de Puskas. Vamos do senhor Puskas. Deixa ele aqui também. Bora, Dona Iê. Messinho, mano, Messinho. Nunca vou conseguir o homem. Incapié. A tropa que conseguiu o Mestre 99, ele tá rindo de mim agora. Martinelli Insigne. Hum, já tirei o homem, né? Acho que eu já tirei esse homem aqui. Eu gostei, mas assim, achei que poderia mais. Agora o Martinelli é brabo. O problema é que eu preciso de um ponta-direita. O Insigne faz a ponta-direita. Complicado, hein? Ou eu vou de Martinelli e boto o Martinelli na ponta-direita mesmo. Porque esse Martinelli aqui, mano, é muito embaçado. Quem vocês escolheriam? Vamos pegar o Insigne, então. Falo bem do Martinelli, vou lá e pego o outro, né? Vai entender. Uh, atacante brabo. E mais lateral-direito brabo também. Agora vai encaixar melhor o entrosamento aqui. Caramba, mano. O Van Persie aqui vai encaixar bem, tá? Não quero falar nada pra vocês, mas... Uma dessa a gente bota de meio campo mesmo. Agora o Messi 99, nada, né, gente? Oh, mas que difícil conseguir o homem, hein? Vem cá, Correia. Me ajuda, cara. Ele não vem de jeito nenhum. Vem todo mundo, menos o homem. Impressionante. Bom, uma ideia é ir assim pro jogo. Deixa eu ver se tem outro ponto direito. Eu não tenho, né? Botar o Insigne no início da partida, tirar o Rabiot. Aqui, botar o Van Persie mesmo no meio campo. Fazer aqui um trio legal, né? Ronaldinho, Van Persie, Toure. Vamos ver se o Miller vai render bem também. Vamos pegar o treinador. Ó, esse treinador aqui nos deu pontinhos de entrosamento preciosos. Então ele vem pro time. Vamos lá, hein? Toure 97, gente. Que cartinha muito doida. O cara tá com ataque monstruoso. Essa é a verdade. Vamos lá. Tira Messias. Vem, Insigne. E vamos fazer essa doideira. Botar o Van Persie aqui mesmo. Mesmo fora de posição. Toure vai carregar esse meio campo ali com o Veiga. E o Van Persie vai ficar mais na frente ali brincando. Bora o erro. Vai levando o erro. Boa jogada. Olha que o Miller, ó. Quase que o Miller consegue. O cara é de toque de bola, mano. Ele toca bem a bola. Ele ainda construiu a jogada. Como ele segura a bola, ó. Ele procura a melhor jogada. Segura, volta. Se liga. Vai ser chato jogar isso aqui, mano. Torre de novo. Ó. Ele volta. Ele não se desfaz da bola a qualquer custo. Aí toca errado. Bem feito. Miller. Vamos fazer a mesma coisa. Vamos segurar a bola. Igual ele. Vamos dar uma seguradinha na bola, então. Ele segura a bola. A gente começa de novo. Ele irrita a gente. E a gente irrita ele. Ronaldinho dá uma dribladinha. Volta. Segura a bola, mano. Isso aí. Vamos usar a mesma tática, né. Porque irrita demais ficar correndo atrás da bola. E agora a gente vai fazer a mesma coisa com ele. O time vai descendo, carregando o ataque. Ronaldinho Gaúcho. Passei errado também, né. Deixa eu contar. Cuidado o Ronaldo aqui na área. Boa. Que isso, mano. Quase. Quase que eu entreguei. Finalmente entrou meus jogadores, mano. Entrou ali o Van Persie. E também o Insigne. Boa jogada, Ronaldinho. Olha o Miller. Uh, toma então, filho. Vai lá. Segura a bola. Vai. Segura a bola mais um pouquinho. Segura que o Miller faz isso. 1x0. Que gol. Absurdo. Que isso. Mano, o Miller pegou um voleio lindo, lindo, lindo. Agora ele vem pra cima, ó. Agora ele veio pra cima sem enrolar o jogo, né. Tomou o gol. Agora tem que vir pra cima, filho. Pra ele ficar tocando a bola de um lado pro outro, vai ter que jogar. Ou recuperação do time. Insigne. Volta no Ronaldinho. Ronaldinho domina, hein. Caixa. Vamos, Brasil. Vamos, família. Ronaldinho Gaúcho. Ih, que bola do Insigne, hein. 2x0. Nosso amigo agora vai ter que ir pra cima. Tem que parar de segurar esse jogo. Ele segura muito o jogo, mano. Ele vem pra cima agora. Segura. Aí, ó. Vai. Segura mais o jogo. Isso. Não se solta da bola. Insigne. Boa jogada. Miller. Miller. Ai, Miller. Quase. Boa jogada do Ronaldinho. Vamos pés. Boa jogada. Mais um. Insigne. 3x0. 3x0. É, não tá fácil pra ele não, tá? Não tá fácil. Ele fica... Ele... Mano, ele enrola demais. Demais, demais. E aí, ele toma um contra-ataque e toma um gol. Vamos ver se ele vai tentar soltar mais. Ixi, tocou errado a bola. E eu dar aquela giradinha básica, assim. Olha aí, o time chegando. Nossa. O que foi isso, mano? 4. E aí? Qual vai ser agora? 4x0. Agora ele ficou impaciente. Vamos ver. Parece que ele vai ficar brincando agora, ó. Ficou pistola que tomou 4. Vamos ver o que ele vai fazer, mano. Vai ficar enrolando o jogo? Não é possível. Mas não é possível. Então desiste, né? Então desiste. Não sabe perder. Cara, impressionante. Parece que ele vai pra cima agora. Vamos. Tocou errado. A gente vai dar uma brincada com ele. Uh, a jogada do Guir. Vai em cima. Vai mais um, então. Pronto. Adeus, amigo. Vamos, vamos, vamos. Vamos dar uma provocadinha aqui, ó. E até lá do outro lado. Aqui no Ronaldo Fenômeno. Dá uma giradinha. Agora... Ele vai vazar. Não tem jeito. Ou não, né? Ou não, não. Pelo jeito. Pelo jeito, ele não tá vazando, não. Ele não desistiu, não, velho. Ele ainda está aí. Mas, ó. Ele não sabe perder, tá vendo? Ele não quer mais jogar sério. Eu acho. Ou quer, né? Ou quer. Vamos ver se ele vai conseguir. Tá chegando. Tô marcando em cima. Rola a bola. Aí, perdeu. Ó, de novo apertou pausa, mano. Vamos ver se ele vai desistir agora, mano. Olha aqui, Zé. Ele não sabe perder. Ele não tá desistindo. Ele tá apertando só pra me irritar. Ele tá apertando pausa o tempo todo pra me irritar. E ele fica segurando o jogo. Ele fica enrolando. Olha isso, velho. 5 a 0. E o cara segurando a bola com o goleiro. Olha. Mano. Como é que pode, né, velho? É o famoso não sabe perder. Não aceita. Ele tá tentando me irritar. Perdendo de 5 a 0. Tipo assim. Ah, ele não vai pegar a bola. Olha isso. Não sei o que lá. Mano, não dá, né? Tem cada um que a gente enfrenta que eu vou te contar. Perdeu a bola. Vamos lá, Sarah. Vamos fazer o último gol do nosso adversário que não sabe perder. Aí, toma. Olha o Yaya Torre. Quase que a gente fez mais um golaço. Quase, filha. Que a gente faz mais um golaço. Acabou-se pra ele. 5 a 0. Acho que ele deu um chute no gol. O jogo inteirinho. Insigne foi o melhor do jogo. Então, os nossos dois futs foram muito bem, né? O Touré é monstro ali no meio campo. Insigne fazendo dois gols, duas assistências. E o nosso amigo foi massacrado. E não soube perder. E olha aí, mano. Olha isso. Como ele segurou a bola o jogo todo. 61% contra 39. Mas olha as finalizações. 7 contra 1. É isso aí, rapaziada. Vamos terminar por aqui. E vamos em busca do Messi 99. Não esquece de seguir no Instagram pra participar do sorteio. E também vai rolar as novidades do EAFC Mobile. E eu vou anunciar lá nos stories e também fazer post. Tamo junto. E até mais. E até mais.